Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, te convido a se inscrever. Você que é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo. Também peço que vocês não esqueçam, por favor, de deixar o like para que o YouTube entregue esse vídeo aqui a outras pessoas. É uma dica bem bacana para quem usa esse produto que eu vou mostrar aqui. Eu estou falando, gente, desse creme clareador aqui, ó, da Abelha Rainha. O creme clareador Clear Pele. Esse foi o produto que até hoje, de todos que eu já usei, foi o que mais me deu resultado. Foi o que mais clareou as minhas manchas. Tem vídeo aqui no canal do meu antes e depois. Tem dois vídeos, três vídeos, aliás, sobre esse creme aqui. Então, se você não assistiu, te convido a assistir. Dito tudo isso, qual é a dica? Pessoal, nem todo mundo sabe, mas a data de validade desse produto, o Clear Pele, dessa linha, é uma validade curta. Geralmente, acho que é seis meses. E muita gente compra. E quando o produto chega, às vezes falta só três meses para vencer, até dois, como eu já recebi alguns comentários. E o que acontece? A pessoa, às vezes, não sabe disso, né? E fica aí achando que não vai dar conta de usar o produto, como já aconteceu comigo. Eu já joguei produto fora, tá? Antes de imaginar fazer isso, que eu vou contar aqui para vocês. Por quê? É um creme que, ó, a gente pensa que é pouco. Mas, ó, esse potinho aqui cabe muito produto, gente. É 30 gramas. Só que o que acontece? Eu não uso ele no rosto todo. Creme clareador, a gente usa sobre as manchas. Somente sobre as manchas. Então, no meu caso, eu uso sobre as manchas. Eu tenho as manchinhas por aqui, ó, nessa região. Aí eu uso só em cima delas, passo com contornete, contornando. O que acontece? Eu mal gasto o produto, né? Aí chega o dia de vencer e o produto tá o quê? Cheio, como já aconteceu. Aí você faz o quê? Joga, porque tá vencido. E aí já vai comprar outro. Só que o que eu raciocinei essa última vez que eu comprei ele? Comecei a usar, aí dei uma clareada, aí eu parei. Eu sempre faço assim, né? Uso um período, clareou, aí eu dou uma parada, depois volto de novo. Conforme a situação. Aí eu peguei e pensei, hum, que tal eu armazenar um pouco no congelador? Porque a partir do momento que o produto tá em validade, né? Não tá vencido. E eu congelo, já era. O produto permanece ali intacto. Aí o que eu fiz? Peguei ele. Retirei com espátula limpa. E peguei... Não tem aqueles saquinhos que a gente compra pra guardar coisa na geladeira? Eu vou mostrar pra vocês. Já, já vou ali com o congelador pegar. E coloquei as porções em cada saquinho e congelei. Isso aí. O que acontece? E esse aqui, ó. Esse que ainda tem, tá na geladeira. Ainda não venceu. Vai vencer, se eu não me engano, é no final desse mês que vem. Aí o que acontece? Fui usando esse daqui, que tava na parte de baixo da geladeira. E as outras porções, eu fiz quatro porçõezinhas, congelei. Deixa eu pegar pra vocês verem. Vou lá no meu congelador agora. Voltei. Aqui, ó, gente. Ó, como eu fiz. Aqui eu vou ter creme pra usar o ano que vem todinho. Porque eu vou, digamos, eu vou tirar, quando minhas manchas escurecerem, eu vou tirar um saquinho desse. Colocar na parte de baixo da geladeira. Quando ele ficar uma consistência de creme, novamente, aí eu vou começar a usar. Depois eu vou parar de novo, porque ela clareia as manchas, né? E eu vou ter, ó, reserva no meu congelador. Ou seja, eu não vou passar o ano jogando e comprando outro. Entenderam? Pegaram a visão, pessoal? Então, agora eu vou rapidinho lá no congelador, colocar lá de volta. Então, pessoal, dessa forma, você não fica jogando o produto fora, desperdiçando e gastando também, né? Recomprando novamente, né? Você vai ter sempre aí o seu creminho. É uma super dica, viu, gente? Pra quem usa esse creme aqui, que quem usa sabe como é a questão da validade, né? E creme clareador, vale ressaltar, você não deve usar no rosto inteiro, pessoal. E sim sobre as manchas. Porque não tem lógica você jogar o creme no rosto inteiro, aí sua pele vai clarear, por exemplo. Mas a mancha vai sempre ficar ali destacada. Porque você tá clareando num todo. E não dando clareamento só sobre as manchas. Pra elas clarearem e ficar igual com a sua pele no todo. Entenderam? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mim, eu considero uma super dica. Você vai economizar aí bastante fazendo isso, ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueçam de deixar o seu like. Seu like que fortalece o meu canal, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.